Vem, Espírito de Deus Vem preencher o meu viver Tua falta me sufoca Há um vazio dentro em mim Meu coração está aberto Vem Vem, Espírito de Deus Vem preencher o meu viver Tua falta me sufoca Há um vazio dentro em mim Meu coração está aberto Vem, enviado de meu Deus Para o consolo dos corações sofridos Desiludidos do pecado Tua presença me comove e me ajuda a viver Vem, ó Espírito Vem, ó Espírito Habita em minha vida Faz um removo em mim Vem, ó Espírito Vem, ó Espírito Vem, ó Espírito Arranca do meu peito a dor Vem, ó Espírito Vem, ó Espírito Vem, ó Espírito Arranca do meu peito a dor Vem, ó Espírito Vem, ó Espírito Entre nós Prometeu O Senhor Jesus Enviaria O Consolador E, enfim, nos lembraria de tudo que Ele mesmo ensinou. Não temas, então, anunciar o Evangelho. Se tua vida no altar está, com certeza Ele te auxiliará em tudo. E precisar-lhe, siga em frente, o segredo é ser fiel. Vem, ó Espírito, vem, ó Espírito, habita em minha vida, faz um renovo em mim. Vem, ó Espírito, vem, ó Espírito, arranca do meu peito a dor. Vem, ó Espírito, vem, ó Espírito, habita em minha vida, faz um renovo em mim. Vem, ó Espírito, vem, ó Espírito, vem, ó Espírito, arranca do meu peito a dor. E sarabusei, vem, ó Espírito, vem, ó Espírito, habita em minha vida, faz um renovo em mim. Amém. 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 Obrigado.